Senhoras e senhores, obrigado a todos pela presença virtual, desejamos uma excelente tarde, que a gente possa colaborar, contribuir, agregar. A Semana da Mulher, do Conselho Nacional do Ministério Público, é uma iniciativa da Secretaria-Geral, por meio da Comissão de Integração. Então, tendo por objetivo abordar temas atuais e relevantes para a defesa das mulheres e a apresentação de projetos exitosos para o conhecimento do Ministério Público e de todos os cidadãos. Dando início aos nossos trabalhos, hoje temos a rota da conversa Mulher e Trabalho, com a presença da psicóloga e professora do NB, Carla Antogla, a membro auxiliar da Presidência e Promotora de Justiça do Estado de Goiás, Fernanda Balminor, membro auxiliar da Ouvidoria da Mulher e Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Mansur, a membro auxiliar da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Fabiola Sucasas, e membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico, Promotora de Justiça do Estado Mato Grosso do Sul, Ana Lara Camargo. Convido agora, para dar início, a professora da UNB e psicóloga Carla Antogla, pós-doutora em Psicologia pela USP, com estágio técnico no Conservatório de Arts at Metiers, Paris, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB, coordenadora do Grupo de Estudos em Psicodinâmica do Trabalho Feminino, Psic Trafem, mãe de dois meninos de 14 e 5 anos, criadora de conteúdo digital sobre feminino e trabalho em arroba antogla e arroba Psic Trafem. Obrigada pela presença, doutora Carla. Oi, gente, boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite e a possibilidade de participar com outras mulheres que estão aí na linha de frente, na tentativa de promoção de um mundo mais igual e, no fim das contas, de um mundo melhor. Bom, como me apresentaram, eu sou a professora Carla Antloga e eu pensei em várias coisas para poder trazer, para falar aqui hoje, que fossem talvez um pouco diferentes daquele conteúdo que a gente, corriqueiramente, que bom a gente tem tido acesso, não só por meio das redes sociais, mas por meio da mídia como um todo, em relação ao que é ser mulher. Eu fiz um post no Instagram nessa semana, dizendo que todo dia da mulher, ou toda semana nesse período, todo ano nessa semana, eu penso em alguma coisa linda, fofa, entusiasmada, para poder dizer sobre o dia da mulher e sobre o que ele significa, mas que, infelizmente, eu ainda não consegui fazer isso, há muitos anos eu tento, mas é muito difícil fazer isso quando a gente pensa na situação da mulher no Brasil e no mundo. E, por mais que a gente tenha avançado, é importante a gente lembrar que esses avanços ainda não nos colocaram numa condição de igualdade. A gente sabe disso quando a gente vê que, mesmo em postos iguais, mesmo nos lugares em que, teoricamente, a gente teria isonomia, a gente ainda ganha menos. A gente sabe disso quando a gente sabe que a gente morre só porque é mulher. A gente sabe disso quando nós vemos os consultórios abarrotados de mulheres que estão em crise profunda de saúde mental, por estado, por cansaço extremo, diferentemente de homens, porque é com o que a gente compara. Então, aqui do meu lugar de fala, que é um lugar de mulher branca, me reconhecendo dentro da minha branquitude, mas é um lugar de mulher branca, de uma mulher que vem de uma classe média, existem algumas contribuições que eu penso que eu posso trazer e é sobre elas que eu vou falar. O meu outro lugar de fala é de psicóloga, pesquisadora. Tem duas áreas que eu estudo majoritariamente, que são trabalho e mulheres e trabalho. E é importante a gente falar um pouco de como que a mulher foi parar e como é que se dá essa lógica de trabalho para a mulher. Porque tem duas questões que eu acho que são fundamentais a gente entender sobre o trabalho. Primeiro, que o trabalho não é neutro em relação à nossa saúde mental. E segundo, que o trabalho é sexuado. Ou seja, não existe trabalho para todos. Existe trabalho para todos e para todas. E dentro dessas todas, como dizia, como escreveu Lacan, não existe a mulher, existem as mulheres, existem as mulheres que são não todas. Não existe esse conceito de toda mulher, já que as mulheres não podem ser colocadas todas dentro de uma única categoria. Então, nós estamos falando de várias situações, vários tipos, vários exercícios dentro desse ser mulher. Como eu disse, meu lugar de fala é aqui, de mulher, dentro de mulher cis, dentro de uma heteronormatividade, o que não significa que o que eu estudo, que eu pesquiso, que a minha fala não vise contemplar todas as outras mulheres, mesmo não tendo eu lugar de fala. Estou falando das mulheres negras, das mulheres trans, enfim, de todas as outras categorias, se a gente pode chamar assim, que não são só essa, que é dita com uma categoria típica, essa minha aqui, que é dita com uma categoria típica e erroneamente dita com uma categoria normal. Mas então, voltando para a questão do trabalho, o trabalho, ele é, como eu disse, ele não é neutro em relação à nossa saúde mental e o trabalho é sexuado. Trabalhos diferentes para sexos diferentes. Eu não vou me estender muito sobre questões técnicas, em grandes nomes de autores, basta a gente saber o seguinte, a forma como o trabalho socialmente está dividido hoje não foi sempre assim. Historicamente, homens e mulheres já tiveram o trabalho tratado como alguma coisa que importava igualmente e que recebia o valor igual por esse trabalho que era executado. Quando eu digo que importava igualmente, eu não estou dizendo hoje que o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado não importa, é óbvio que importa. E, aliás, é sobre ele, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, sobre essas duas modalidades de trabalho, que se sustenta toda a nossa sociedade, inclusive o sistema capitalista. Sem esse trabalho, que, como diz Silvia Federici, é um trabalho não pago, que muitas vezes nós chamamos de amor, amor pelos filhos, amor pela casa, amor pelo marido, sem esse trabalho, que é não remunerado, o nosso sistema não se operaria e a nossa sociedade não existiria. Acho que todas essas questões ficaram muito mais presentes na pandemia, mas, mesmo assim, nós tivemos que lidar com algumas questões que foram tratadas de maneira, creio eu, que um pouco superficial, num primeiro momento, que é, por exemplo, eu estou na área acadêmica. Na minha área, as mulheres produziram muito menos artigos científicos e conseguiram comunicar muito menos pesquisas que os homens. Se todo mundo tivesse comunicado menos, tudo bem, eu entenderia a pandemia. Mas por que as mulheres comunicaram menos e conseguiram publicar menos do que os homens? Isso diz alguma coisa para a gente da realidade na qual nós estamos inseridos. E, quando nós vamos colocar uma lupa sobre isso, quando olhamos de maneira mais profunda, o que nós vemos é como estávamos todos em casa, as mulheres em casa, as mulheres assumiram mais ainda, com mais intensidade, os cuidados sobre tudo que estava sendo feito e os homens tiveram mais tempo para poder publicar, porque não tiveram lá que lidar com algumas questões, tipo as de trabalho típicas, se deslocar para ir para o trabalho ou ter que pensar no que é que vai comer, porque a mulher estava dentro de casa provendo tudo isso. Nós temos várias pesquisas que foram feitas sobre isso. Uma outra reportagem que me chamou bastante a atenção lá no começo da pandemia foi a dos magistrados, os homens dizendo que estava muito melhor trabalhar em casa, não ter que se deslocar. E aí, creio eu, que foi na Folha de São Paulo, aparece a foto de uma juíza com os filhos fazendo tarefa à mesa e lidando com o computador e com os processos. E nós sabemos que essa é uma realidade que agora foi escancarada, mas é a realidade da maior parte das famílias heteronormativas brasileiras. E a realidade da maior parte das famílias brasileiras que são chefiadas por mulheres. Nós estamos cansadas, nós estamos esgotadas, nós não temos com quem contar. E quando nós temos com quem contar, essas pessoas são outras mulheres que vão vender o seu trabalho, muitas vezes de maneira precarizada, na maior parte das vezes ganhando muito mal, para poder dar suporte para que nós continuemos fazendo aquilo que a gente precisa fazer quando é trabalhadora e quando está inserido nesse sistema. Então, dizia eu que historicamente não foi sempre assim. Houve um momento em que esse trabalho de cuidado e o trabalho de estar a encargo daquilo que dá suporte à vida, que a gente chama de trabalho reprodutivo. Trabalho reprodutivo não é só o trabalho de reproduzir-se, embora esse seja extremamente importante também, mas o trabalho de cuidado, o trabalho para manutenção da vida ou no momento histórico, muito tempo atrás, em que esse trabalho era percebido como um trabalho com muito valor. Essa desconstrução vai começar a acontecer por volta da Idade Média e aí nós temos autores como Engels, quando ele escreve A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que vai demonstrar como que nós viemos de uma situação matrilinear e por conta da propriedade privada, que na verdade era a propriedade de instrumentos de trabalho para a agricultura, nós passamos para uma sociedade patrilinear, ou seja, a herança deixa de pertencer aos filhos das mulheres e passa a poder pertencer também aos filhos dos homens e com que isso vai mudar todo o nosso cenário na medida em que as mulheres, a partir disso, começam a cada vez ficarem mais confinadas ao ambiente doméstico e esse confinamento faz com que, aquele faz com que, junto a esse confinamento, venha uma desvalorização daquele trabalho de cuidado que acontece ali. Então, muitas vezes eu escuto de pessoas em contexto clínico, ah, mas eu gosto de cuidar, eu entendo, o problema não é gostar de cuidar, o problema não é você ter apreço pelo seu ambiente doméstico nem pela sua casa, o problema é que existe uma leitura de que isso tem uma espécie de valor que não é um valor monetário e com isso, com esse confinamento das mulheres nesses contextos e mais do que isso, com a sobreposição deste trabalho de cuidado, a sobreposição da vida profissional fora de casa, junto com esse trabalho de cuidado, o que a gente vê sistematicamente é um empobrecimento das mulheres, mulheres sem mais dificuldade de acessar altos postos de liderança, mulheres sem mais dificuldade de desenvolver as habilidades necessárias para estar nesses postos, de avançar na carreira, de progredir nos mais diferentes níveis. Eu fico feliz porque há cerca de cinco, seis anos nós temos visto muitos movimentos começarem para tentar mudar esse cenário, mas ainda é um cenário que desfavorece imensamente a mulher. Em alguns contextos, por exemplo, a mulher, enquanto sai de licença maternidade, vai continuar tendo a sua progressão, o seu tempo de progressão contado como se ela não tivesse saído de licença maternidade. Em várias universidades no país, por exemplo, ainda é assim. Então, nós que somos professoras, se a gente sai de licença maternidade, a gente tem que cumprir com um total de pontos ao longo do tempo que a gente precisa para progredir, isso não vai se modificar porque eu saí de licença maternidade. Certo? E existem várias outras situações em que a gente pode apontar claramente as injustiças e mais do que isso, silenciamento que ainda existe sobre essas injustiças que foram, são cometidas, e infelizmente eu arrisco dizer que por algum tempo a gente ainda vai ter que lidar com elas porque elas ainda são muito invisibilizadas. Uma outra questão que me parece pertinente falar em relação a não foi sempre assim, ao trabalho tem gênero, o trabalho é sexuado, é que o mundo do trabalho como a gente conhece hoje, o mundo do trabalho fora de casa, porque existe o mundo do trabalho dentro de casa, o mundo do trabalho fora de casa como nós conhecemos hoje, ele é um mundo que foi construído por homens e para homens. À medida em que lá a propriedade privada vai sendo passada para a mão dos homens, e à medida em que as mulheres vão perdendo o direito a falar e a tomar decisões sobre as suas propriedades, sobre a sua terra, sobre o seu dinheiro, e isso vai passando para a mão dos pais e irmãos mais velhos e maridos, essa desapropriação de poder, de lugar de fala, vai fazendo com que as narrativas sobre o mundo do trabalho sejam narrativas construídas por homens com as suas habilidades que naquele tempo já eram desenvolvidas. E tem uma autora em epistemologia feminista que eu gosto muito que é a Longone e ela diz o seguinte, os homens, por conta da nossa configuração histórica, eles pegam o mundo processado. Em que sentido processado? Os homens comem a comida, vestem a roupa e pegam o bebê no colo. Nós somos as pessoas, nós mulheres, que processamos o mundo para que os homens o acessem. Nós cozinhamos, nós gestamos, nós parimos, nós cuidamos de tudo. Então, esse processo de trabalho, de acesso à realidade, ele é um processo diferente para homens e para mulheres. Por que isso importa tanto para a gente? Porque a narrativa que é construída a partir de um lugar e a narrativa que é construída a partir de outro lugar, obviamente, é distinta. Quando um homem conta do mundo do trabalho, no geral, ele não está muito interessado no processo e é óbvio, homens, que eu estou fazendo isso, estou fazendo essa fala em termos gerais, mas, regra geral, quando um homem está no ambiente de trabalho, ele se interessa muito mais pelo resultado do que pelo processo. E, historicamente, nos nossos contextos de trabalho, eu falo isso aqui do lugar de quem estuda organizações públicas e privadas há 20 anos, nós vemos uma importância que é muito maior que é dada para o resultado do que para o processo. Porque este mundo que foi construído por homens, que foi historicamente construído por homens e para homens, esse mundo do trabalhar fora de casa, ele é narrado e é constituído desse jeito. Bom, de entrada, quando nós começamos a poder acessar o mundo do trabalho fora de casa, e aí, esse nós, nós temos que tomar muito cuidado, porque, estou falando aqui, como eu disse, do lugar de mulher branca, porque as mulheres negras já trabalhavam fora de casa, por exemplo, no Brasil, dadas as condições de escravização há muito tempo. O nosso feminismo, ele tem cor, ele tem classe, a gente não pode esquecer disso, mas quando saímos para trabalhar nesse mercado de trabalho, ele já tem um lugar e é o lugar do homem que já pensa de uma determinada forma e dentro de uma determinada forma. Não é só uma questão de forma, é uma questão também de forma. E, bom, chegamos nós, então, com todas as nossas habilidades de cuidado, com todo o nosso espontâneo, que é algo percebido como interessante na mulher, e, ao mesmo tempo, com todo o silenciamento no qual nós fomos acostumadas a operar para podermos, inclusive, sobreviver. Eu estou falando aqui de aspectos históricos, mas eu também estou falando de hoje, eu também estou falando de um dia a dia. Eu tenho voz, eu posso falar o que eu penso, eu posso descrever o que eu estudo, comunicar os meus resultados de pesquisa, mas tantas e tantas e tantas mulheres que estão em situação e, com certeza, as outras profissionais que vão falar isso aqui têm uma vivência muito maior com isso, inclusive que eu, mas tantas e tantas mulheres continuam sendo sistematicamente silenciadas, inclusive nos locais de trabalho. Estou trabalhando intensamente nessa semana, inclusive vou ter que pedir desculpa para vocês porque acho que não vou conseguir acompanhar até o final, porque eu tenho uma outra palestra, uma outra intervenção para fazer quando acabar aqui, mas o que nós vemos é que o silenciamento da mulher ainda é algo sistemático e ele acontece de maneiras muito sutis, às vezes muito escancaradas, mas ele continua acontecendo de maneira muito sutil e esse silenciamento no qual nós fomos acostumadas a operar faz com que mais na frente quando a gente está lá no mercado de trabalho a gente tenha sim dificuldade de se colocar e muitas vezes e agora a Carla psicóloga, a professora Carla psicóloga começa a falar além de só pesquisadora em trabalho e muitas vezes eu fico chocada quando simplesmente eu vejo comentários, eu estava assistindo uma palestra agora de manhã, agora na hora do almoço, da Escola Nacional de Administração Pública e lendo os comentários havia uma pesquisadora falando sobre liderança feminina e eu lendo os comentários os homens escrevendo assim basta falar, é só você falar e essa coisa do só falar não é só falar é importante compreender que no mundo em que nós somos e fomos sistematicamente silenciadas a voz ela é algo que às vezes custa para sair não é um comportamento só de falar existe todo um sistema de opressão que foi construído sobre o nosso comportamento sobre o nosso corpo sobre as nossas ideias por quê? se o mundo é dado dentro de uma realidade objetiva positivista se a ciência e o mundo do trabalho são narrados por alguém que diz que tudo tem que estar muito objetivamente elaborado para poder ter valor e para poder ser falado aquilo que vem quando eu estou com raiva aquilo que aparece dentro do espontâneo é algo que não vai ser valorizado da mesma forma que outras coisas são valorizadas pelo menos no presente momento apesar de nós termos toda uma construção que começa a falar do espontâneo que começa a falar da necessidade da gente trabalhar os sentimentos na prática o que eu vejo dentro das organizações como pesquisadora é que isso não é assim é preciso muita objetividade para a gente comunicar o que a gente quer o que a gente precisa e essa objetividade ela está com as mulheres mas é que muitas vezes como eu disse ela não obedece a forma e nem obedece a forma de um mundo do trabalho construído por e para homens essas diferenças que existem em função da forma como nós nos tornamos pessoas a forma como a gente se subjetiva ela é marcante também para a forma como homens e mulheres vão trabalhar nas organizações e então enquanto hoje na hora do almoço eu assistia lá a gravação dessa palestra eu fiquei pensando o homem dizendo é só vocês falarem não, não é só falar porque nós somos sistematicamente silenciados e uma outra coisa que me chamou muito a atenção que estava em várias falas lá era das pessoas dizendo que para um mundo que seja diferente as mulheres precisam começar a educar os filhos de maneira diferente também precisam começar a educar seus maridos de maneira diferente e aí me vem a segunda parte do que eu fiquei já tinha pensado um pouco isso para falar e aí essa palestra veio reforçar que é qual que é o lugar do homem qual que é o lugar da mulher quando a gente está falando de mulher e trabalho né é minha função educar os meus filhos para que eles sejam menos machistas então assim agora por exemplo no contexto de pandemia eu estava conversando com uma amiga minha que está terminando o pós-doutorado dela lá em Londres em todo esse contexto e aí a gente dizendo assim a gente já está exausta e a gente ainda tem que dar conta eu tenho dois filhos homens né a gente está exausta e a gente ainda tem que dar conta de passar por cima de toda a narrativa que uma sociedade faz de toda a fala que uma sociedade faz sobre o que é ser mãe sobre o que é ser mulher e nós temos que educar filhos que não sejam machistas o que vai ser muito difícil a gente conseguir fazer sozinho e ainda por cima eu tenho que educar o marido não fazendo as coisas que estão postas para ele na prática como nós fomos socializadas para esse trabalho doméstico desde muito cedo eu tenho 42 anos então eu venho de uma geração que ainda foi muito socializada para isso na prática é muito difícil a gente conseguir falar e ser ouvida e portanto é muito difícil nós sozinhas conseguirmos fazer essa transformação que é esperada que aconteça na realidade doméstica e na realidade de trabalho então falar para a mulher ir lá e se posicionar com os filhos falar para essa mulher ir lá e se posicionar com o parceiro e simplesmente não fazer as coisas que era o que um pouco que estava na palestra não faça deixe tem que fazer uma hora as pessoas vão assumir responsabilidade porque não dá para ficar sem ser feito o tempo inteiro não parece uma coisa razoável por duas outras questões que aí vão se juntar a isso e vão se juntar a realidade de trabalho que é o que a gente chama em psicologia de dispositivo materno e dispositivo amoroso as mulheres se tornam pessoas fundamentalmente com base no Brasil nesses dois dispositivos você vai se perceber mulher e se perceber alguém no mundo se você decide ser mãe você precisa ser mãe todo mundo diz que não mas as mulheres que optaram por não serem mães só elas sabem o que elas escutam sobre essa espécie de deslugar essa espécie de falta que ela deveria sentir dessa esfera da vida e quando a gente fala de dispositivo materno nós não estamos falando só dos filhos seria bom se por aí acabasse mas essa ideia de que a mulher tem que ter uma habilidade tem que vir de dentro que ela tem que cuidar de todos e de tudo que está ao redor dela isso também no ambiente de trabalho então não é incomum a gente ver por exemplo em situações e existem diversas pesquisas sobre isso não é incomum a gente ver em situações de trabalho por exemplo precisar a gente estar numa mesa numa reunião ou estivemos tempos atrás tempos distantes uma mesa numa reunião e aí precisa pegar um café corriqueiramente quem levanta para pegar esse café é uma mulher porque nela está internalizado que é ela que cuida que é ela que serve e que ela precisa estar atenta às necessidades e demandas inclusive emocionais da equipe e inclusive isso é valorizado porém hiper explorado como uma habilidade feminina a habilidade de prestar atenção nos sentimentos alheios a habilidade de sentir o ambiente a habilidade de cuidar seria bom se isso fosse percebido como uma habilidade muito muito importante mesmo não seja mas não é percebido assim e que inclusive fosse remunerado se a habilidade de cuidar fosse remunerada seria ótimo se todo mundo precisasse desenvolver isso mas na prática o que a gente vê é uma hiperexploração desse dispositivo materno ou seja a mulher existe para cuidar um ela existe para ser abnegada ou ela existe dentro dessa abnegação ela precisa abrir mão de si e sem se queixar e sem reclamar ela precisa dar conta de fazer tudo isso numa perspectiva de entrega numa perspectiva de abnegação então a gente se torna mulher dentro do como eu disse do primeiro dispositivo que é o dispositivo materno e aí vem o segundo para coroar isso que é o dispositivo amoroso a Zanelo vai dizer que o dispositivo amoroso talvez seja até mais subjetivante ou seja nós nos tornamos mais vinculadas o dispositivo amoroso perpassa mais a nossa vida do que o próprio dispositivo materno e o dispositivo amoroso diz a mulher vai ter valor na medida em que ela tenha um companheiro homem que possa chancelar a vida dela várias questões envolvem isso no mundo acadêmico por exemplo nós temos a questão do sobrenome se a mulher se casa e ela coloca o sobrenome do marido automaticamente ela passa a ser reconhecida nas publicações se ela não pedir para fazer diferente ela passa a ser reconhecida nas publicações pelo sobrenome do marido até muito pouco tempo só a mulher colocava o sobrenome do marido o marido não poderia colocar o sobrenome da esposa mas o mais importante nisso é é como se a sociedade lesse que nós precisássemos de um homem ou de uma figura masculina qualquer quer seja parceiro ou irmão mais velho mas no geral marido para que nós pudéssemos ter e sentir que nós temos valor a mulher que decide não se casar ou que passa por mais de um casamento é como se ela tivesse ou não sido escolhida ou escolhida e rejeitada e o que isso tem a ver com o trabalho? olha se eu entendo que eu chego no trabalho e não sou uma tábua rasa uma lousa em branco quando eu mulher entro no ambiente de trabalho entro no contexto de trabalho todas essas experiências já me aconteceram eu já passei por tudo isso eu já me tornei mulher pensando sentindo e agindo como alguém que tem que cuidar lá vai nasce a menina e ela ganha uma boneca e nada contra isso mas a questão é que o menino não ganha algo para ele cuidar também o menino vai ganhar brinquedos que falam de desempenho de objetividade e a menina vai ganhar brinquedos e ela vai se tornar menina nesse contexto brinquedos que falam do cuidado do servir são panelinhas são bonecas coisas para brincar de casinha e no geral tudo muito cor de rosa isso é tão sério esse processo de subjetivação é tão sério a gente precisa olhar tanto para ele porque isso molda o jeito que a mulher se coloca num ambiente em que ela precisaria das duas uma ou controlar a narrativa para que essas habilidades fossem valorizadas e a gente ainda não conseguiu fazer isso ou ter outras habilidades ser muito mais objetiva apontar muito mais as questões e tendo essas outras habilidades ser reconhecidas por ela ser reconhecida por essas habilidades porque o que a gente vê também é uma outra coisa comum no mundo do trabalho a mulher que domina as habilidades que são ditas como habilidades de homem e eu não acho que isso é gendrado assim todo mundo pode ter tudo mas é como isso é percebido ela é desqualificada porque aí ela é grossa ela é bruta ela é excessivamente objetiva ela parece uma mulher macho então no fim a sensação que fica e quando eu estou em contexto clínico eu converso com muitas mulheres a sensação que fica é que para a gente sobra quase sempre um deslugar é como se tudo que nós fizéssemos terminasse levando a gente para um lugar que não é bem o nosso lugar não é ali que a gente deveria estar e mesmo quando nós somos valorizadas na mídia nós temos um trabalho que faz né diferença quando a gente influencia escreve ainda assim só quem é mulher e está em cargas de liderança e está desenvolvendo a liderança sabe que existe uma opressão que ainda é muito sofisticada e que vai ditar como é que a gente tem que se comportar até onde a gente pode ir e tudo aquilo que a gente pode fazer eu estou falando de maneira quantitativa porque como eu disse no começo somos muito né somos poucas ainda nesses cargos de liderança no Brasil e ainda no mundo também e eu estou falando também em termos qualitativos porque quando a gente chega né nesses cargos de liderança aí vem um outro desafio que é a gente conseguir lidar com tudo aquilo que está previsto que a gente faça e com tudo aquilo que está previsto que a gente não faça é a forma como a gente deve se comportar e a forma como a gente não deve se comportar uma outra questão que tem aparecido muito e que eu acho que a pandemia também trouxe isso acirrou bastante essa questão mas que a gente também não está falando é de como que além de toda essa gerência que está proposta para que a mulher faça e que nos subalterniza que nos cansa e que nos rouba tempo de outras coisas tem dois aspectos né que tem aparecido muito também nas pesquisas tem aparecido muito pra gente que é a questão da gerência do cansaço e que é a questão da gerência da aparência sobre a gerência da aparência acho que de alguma forma já falei um pouco aqui mas a gerência do cansaço é assim o homem quando ele está cansado o que ele vai fazer é descansar a mulher quando ela está cansada ela não sabe descansar a maior parte das mulheres não sabe descansar quando nós estamos atendendo a mulheres eu estou lá com as minhas alunas atendendo a mulheres e a gente pergunta o que você faz para descansar ah eu assisto série e o que você faz enquanto você está assistindo série você está sentada assistindo série ah não eu aproveito para dobrar roupa eu aproveito para poder arrumar uma gaveta as mulheres não são estimuladas a se recuperarem e a descansarem isso na pandemia tem aparecido de maneira muito mais gritante não é à toa que os consultórios estão repletos de mulheres não é só com síndrome de burnout por causa deste trabalho o trabalho percebido como fora de casa mas é por aquilo que não é chamado de trabalho que é a gerência doméstica a gerência da aparência a gerência dos cuidados a gerência dos filhos então quando a mulher entra em estado de exaustão dificilmente ela vai conseguir comunicar isso dessa maneira que é não estou suportando e não estou dando mais conta porque em termos psicológicos esse não é um direito dado a ela por causa do dispositivo materno a mãe não falha a mãe está sempre presente a mãe que diz que não suporta mais quer ouvir a voz dos filhos e eu não sei para vocês que estão ouvindo mas para mim durante a pandemia aconteceu algumas vezes eu estava com duas crianças dentro de casa precisando estava em estágio pós-doutoral precisando produzir chegou uma hora que eu não aguentava mais eu escutava o barulho da porta do quarto deles abrindo e eu já começava a ficar nervosa porque eu já sabia que dali vinha uma sequência de coisas que iam acontecer mas para a mulher o lugar que é colocado ali pelo dispositivo materno que é ser abnegada praticamente uma virgem Maria no sentido de que isso começa uma construção começa lá atrás mesmo esse lugar da exaustão esse lugar do cansaço não é um lugar pensado como um lugar possível é mas aí com ele se faz brincadeira é mas aí com ele se faz meme no Instagram e na internet mas ninguém diz que esse cansaço ele é enlouquecedor ele é esgotante a ponto da gente entrar em depressão ah não é que as mulheres tem mais depressão que os homens é que as mulheres falam mais da depressão eu acredito que não nós entramos numa espécie de desamparo aprendido você é mãe você está com os filhos em casa o parceiro não colabora você vai fazer o que? você vai catar suas coisas e vai sair agora também não tem jeito mas você cataria suas coisas faria uma mala e iria embora simplesmente não é possível fazer isso você vai ser percebido como uma pessoa percebida como uma pessoa pior se você decidir fazer isso desse jeito pode porém toda a sua subjetividade a construção do seu eu de quem você é do que você significa certamente vai estar em xeque se você fizer isso então quando nós falamos que a mulher precisa descansar nós temos que entender que estamos num sistema complexo que não é só falar pra mulher larga tudo coloca a perna pra cima e vai descansar quem vai cuidar disso? volto então pra aquele ponto da minha fala em que eu disse os homens e quem vai conversar com os homens? porque pra gente conseguir fazer muita coisa nós precisamos da parceria deles e aí eu estou falando dos filhos eu estou falando dos colegas de trabalho que continuam sistematicamente roubando a nossa fala roubando os nossos trabalhos se apropriando das nossas narrativas interrompendo o que a gente fala ou dando menos valor para as ideias que vem da gente falando isso em contexto geral espero que no lugar em que vocês que estão aí me ouvindo me vendo trabalhem isso seja bastante diferente mas na prática o que eu vejo é que não é muitas vezes depois que eu aprendi a pedir para não ser interrompida eu tenho que pedir para não ser interrompida e assim que eu peço a pessoa que no caso é um homem me interrompe de novo dizendo que não estava me interrompendo é uma coisa que está tão automatizada e que nós precisamos começar a ver como vamos nós eu digo sociedade estou falando que as mulheres tem que educar os homens não é isso que eu estou dizendo os homens também precisam começar a pensar o lugar deles tá se sua parceira vai largar todas as atividades domésticas por um ou dois dias porque simplesmente ela não suporta mais e talvez o ideal fosse inclusive que não se chegasse nesse ponto de não suportar mais o ideal fosse que ela tivesse condições de descansar antes para que a saúde mental dela não ficasse tão precarizada para que aí o trabalho que ela tem que fazer de cuidar de estar em casa fazendo tudo que ela tem que fazer não impedisse que ela progredisse na carreira que ela ia ter energia para poder estudar fazer as coisas que ela quisesse na carreira e para que ela talvez também pudesse ter uma vida para além do trabalho ver as coisas que ela gosta ouvir as músicas que ela tem interesse eu lembro de um episódio eu acho que foi do Zorra Total que a mulher é presa por algum delito pequeno eu acho que ela estaciona o carro no lugar errado e aí propositadamente ela agride o policial e aí ela termina presa e aí quando ela está presa a única coisa que ela pede é para que levem os livros dela e o marido vai visitá-la a gente vai te tirar daqui não fica preocupada a gente vai conseguir te tirar daqui ela não não me tire eu quero cumprir todo o tempo que eu tenho que cumprir de pena porque eu vou ouvir as minhas músicas ler os meus livros ver tudo o que eu quero então é uma satirização de uma situação muito triste mas que na verdade é mesmo essa situação o fato da gente ter que estar sistematicamente ocupada com cuidado não é só um trabalho braçal gente é um trabalho mental e esse trabalho cognitivo que também é um trabalho afetivo ele é dos mais extenuantes é mais fácil gerenciar eu penso que é mais fácil estou em uma situação e já estive algumas vezes em outra mais fácil gerenciar uma equipe com 100 pessoas do que muitas vezes dar conta de gerenciar a complexidade de uma rotina doméstica eu digo que o trabalho doméstico é tão desvalorizado o trabalho doméstico é o trabalho de cuidar e veja eu não estou falando de lavar banheiro nem só de estender a roupa da máquina tá porque isso é uma parte do trabalho nós temos o trabalho que agora está escancarado na pandemia inclusive para os homens que já pegavam anteriormente o mundo processado e nem viam como acontecer esse processo o trabalho de gestão das atividades e esse trabalho é muito mais cansativo do que o trabalho do fazer então não adianta falar eu vejo muitos maridos viram e falam assim é só me dizer o que eu tenho que fazer para te dizer o que você tem que fazer eu tenho que ter estabelecido toda uma cadeia lógica do que tem que ser feito primeiro que parece muito simples mas que vai se combinar no caso das mulheres com uma outra questão que aparece sistematicamente em consultório com os meus colegas e nas pesquisas que é a questão da gestão da aparência e a gestão da aparência para a mulher é extremamente cobrada nós ainda somos muito avaliadas por isso e isso pode significar inclusive a forma como vão apreciar o nosso desempenho no trabalho então eu outro dia estava aqui em casa cozinhando e aí eu estava pensando eu ia fritar pastel para os meus filhos e aí eu estava pensando tá, mas eu não posso lavar a roupa antes de fritar o pastel porque se eu lavar eu vou estender a roupa e o cheiro do pastel e eu moro em um lugar bem arejado até mas aí o cheiro do pastel vai ficar impregnado no cheiro da roupa e aí nesse mesmo dia eu queria ir fazer ginástica no fim do dia mas aí eu não ia poder porque eu queria ter feito as unhas e aí depois que eu fiz as unhas eu ia pegar peso e ia estragar as unhas e isso porque eu não pinto cabelo que ainda vem uma outra gerência e parece pouco mas não é pouco porque nós somos avaliadas por isso por essas competências não só no contexto de trabalho mas a gente é avaliada como pessoa então por mais que o mundo do trabalho fora de casa seja um mundo que muitas vezes não reconhece a gente como a gente deveria ser reconhecida se dentro de casa o trabalho não for bem feito existe uma série de qualificações de adjetivos que são colocados ali para para a mulher que não fez o trabalho que não é uma boa dona de casa que não são adjetivos que são atribuídos aos homens a gente estava fazendo uma pesquisa um tempo atrás e geramos uma nuvem de palavras então a pergunta que nós estávamos fazendo é assim se uma mulher não cuida bem da casa ela é e aí a pesquisa era só em português a das palavras que mais aparecia ali era porca se a mulher não cuida direito da casa tinha outras descuidada desplicente mas não era as que mais aparecia as palavras que mais apareciam eram absolutamente pejorativas ela é porca o fato da mulher não cuidar direito da casa se um homem não cuida direito da casa ele é aí vem outras coisas muito leves ele é desligado ele está preocupado com outras coisas ele é inclusive apareciam muitas palavras associadas a categorias profissionais por exemplo ele é empresário se ele não cuida da casa é porque ele é ocupado então o que importa a gente aqui começando a encerrar a minha fala o que importa a gente entender é que não é simplesmente chegar para a mulher e dizer faça diferente assuma seu lugar de poder a gente vem fazendo isso há muito tempo a questão é que só a gente fazer isso sem se a gente não quiser ser beligerante e entrar numa guerra nós precisamos da colaboração dos homens também então muitas vezes eu falo gostaria que mais homens estivessem ouvindo o que nós temos para dizer não é uma questão de nos dar voz nós temos voz é uma questão de ter quem ouça a gente sabe falar o problema é as pessoas os homens os homens e muitas mulheres também saberem ouvir para a gente poder fazer essas mudanças que todo oito de março a gente vem dizendo e eu lembro que oito de março é uma data que surge num contexto de trabalho e que surge num contexto político específico ela não é uma data ingênua não é uma data comercial como se fez ao longo de tantos anos parecer ela é uma data que tem outro contexto nós não vamos conseguir fazer essas mudanças sozinhas e é importante também que a gente entenda isso para que quando nós não conseguirmos fazer as mudanças que a gente quer almeja precisa no ambiente de trabalho que a gente não se sinta tão incompetente porque nossa eu estava lá no lugar de liderança não conseguir fazer tudo que é possível porque nem sempre ou na maior parte das vezes não vai depender só da gente então nós queremos transformação mas essa transformação ela precisa vir por meio de um coletivo por meio de uma divisão de trabalhos em que nós não precisemos também de novo dentro de casa ser as gestoras que vão falar dividir o trabalho falar o que tem que ser feito fiscalizar se foi feito porque é uma cadeia muito complexa que depende de muita coisa e que no mundo do trabalho fora de casa no mundo do trabalho formalmente remunerado que nós possamos ter as habilidades que fomos estimuladas socialmente a desenvolver como habilidades que são válidas mas que não são hiperexploradas o cuidado que nós temos e que nós fomos criados para ter com outras pessoas com o ambiente com os colegas ele é muito interessante mas ele não pode ser hiperexplorado a exaustão como tem sido nesse sentido remunerar igualmente as mulheres e reconhecer essa habilidade de cuidado é uma das coisas que pode e deve ser feita nesse sentido não só estimular as mulheres a apresentarem projetos inovadores e projetos diferentes mas proteger e realmente dar espaço para esses projetos é extremamente importante senão a gente corre o risco de entrar numa espécie de cinismo organizacional o que eu tenho visto acontecer em muitas organizações que dizem que valorizam a mulher que tem espaços para as mulheres falarem as coisas mas que na prática nós não vemos nenhum avanço e eu acredito que não é esse o caso de vocês mas que na prática nós não vemos nenhum grande avanço em termos de liderança feminina né para a mulher liderar ela tem que entrar num determinado voltando lá numa determinada forma e numa determinada forma que muitas vezes não é o jeito dela fazer e ela não é estimulada a descobrir a forma dela fazer ou ela lidera do jeito que todos os homens já lideraram ali ou então né não vai não vai acontecer para ela e ano passado durante durante minha minha licença pós-doutoral eu fiz um curso sobre a Edith Stein que é uma filósofa e feminista também mas a Edith Stein tem uma perspectiva um pouco parecida com essa fala que eu estou fazendo aqui para vocês de que nós precisamos valorizar aquilo que as mulheres têm que não necessariamente é natural mas que está né foi colocado para elas como algo que é importante que é significativo que é esse lugar do cuidado mas valorizar efetivamente então se a mulher cuida se ela é gentil se ela tem outro jeito de fazer as coisas isso também precisa ser valorizado para além da valorização que também tem que ocorrer da outra postura que mimetiza um pouco mais o comportamento masculino e muitas mulheres ficam muito bem nesse lugar e eu acho excelente mas é que não é o único lugar que pode ser valorizado porque não somos todas iguais então esse mundo do trabalho como eu disse lá no começo feito por e para homens ele parte do pressuposto de que existe uma homogeneidade no funcionamento nem os homens são homogêneos imagina a gente que é cíclica e a vida da mulher é toda é completamente cíclica nós enfrentamos lidamos com ciclos desde sempre a gente menstrua e quem menstrua menstrua todo mês a gente gesta a gente pare a gente amamenta depois a gente entra na menopausa que é uma outra questão que em termos de mundo do trabalho é uma questão pouquíssimo falada pouquíssimo falada nós temos um contingente de trabalhadoras no Brasil que está envelhecendo que vai continuar trabalhando por muito tempo e a menopausa ainda é tratada como uma coisa engraçadinha quase desmerecendo o valor da mulher que está envelhecendo eu não tenho muito tempo mas envelhecer para a mulher é uma outra temática como eu disse a nós não é dado esse direito a gente não é bem percebida nesse lugar de envelhecer mas são muitos os temas sobre as mulheres que ainda são bem rasamente falados o lugar das mulheres negras nas lideranças por exemplo eu tenho uma aluna tive uma aluna de mestrado que defendeu no ano passado que fez uma pesquisa sobre as gestoras negras no serviço público e é muito difícil ler o trabalho dela porque a gente vai vendo que essas mulheres passam e o que elas não podem do que elas não podem usufruir porque quando elas chegam nos postos de liderança no geral elas já estão tão esgotadas e tão exaustas da batalha que foi chegar ali que não admira que elas não queiram ficar muito tempo que elas entreguem o cargo mais cedo do que um homem entregaria e aí qual que é a história que se conta sobre isso? Ah você coloca uma mulher lá e ela não consegue ficar muito tempo ela não tem resiliência e não é isso é que às vezes o caminho que ela teve que percorrer para chegar até ali foi tão foi tão exaustivo que quando ela chega ela tem mais dificuldade de desempenhar a coisa do que se ela tivesse passado por um caminho totalmente pavimentado que é o que tipicamente acontece para o público masculino que vai trabalhar bom então começando a encerrar aqui o que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde e eu não sei se eu deveria estar vendo o chat tá gente eu não estou mas então se vocês tiverem comentários e perguntas eu vou começar a abrir para isso antes eu vou falar de novo do conteúdo que eu tenho eu e os meus alunos de mestrado doutorado e do Psytrafen que é o meu grupo de pesquisa na Universidade de Brasília que é a psicodinâmica do trabalho feminino a gente tem criado postado muito conteúdo muito debate bastante reflexão no Instagram no arroba Psytrafen e tem o meu Instagram que é o arroba antloga onde eu também posto bastante coisa muita reflexão sobre não empoderamento que eu acho essa palavra um pouco complicado tem uma avaliação um pouco diferente dela mas sobre a relação das mulheres com o trabalho a relação das mulheres com o cotidiano e onde a gente tem discutido e elaborado com a ajuda das pessoas que falam lá com a gente a gente tem elaborado muitas questões acerca de ser mulher e ser trabalhadora dentro de casa e fora de casa e não só nessa perspectiva cis que é de onde eu falo de uma mulher heteronormativa mas dentro de todas as outras perspectivas que vão incluir o que é ser mulher ou feminino em todas as nossas possibilidades é isso gente obrigado muito obrigada doutora Carla pela exposição a doutora acha que cabem algumas perguntas no horário como está o horário da doutora cabe ou mudo a doutora até que hora a doutora consegue consigo até as 15h30 15h30 então tá eu vou estudando continuidade a nossa roda de conversa vou chamar a membro auxiliar da presidência doutora Fernanda Babinot promotora de justiça do estado de Goiás para proferir algumas palavras obrigada Fabiana boa tarde a todos e todas doutora Carla que benção que bálsamo escutar a sua palestra as suas palavras foi assim de um lugar de fala que nos é tão próximo e de de tantos temas a senhora conseguiu abordar uma temática tão extensa e tantos aspectos dessa dessa questão toda que é multissetorial super complexa né nesse tempo e foi impressionante nós estamos aqui já tô seguindo a senhora lá no Instagram já tô já tô aqui bebendo do conteúdo eu tava antes agora na hora do almoço aqui no CNMP eu tava conversando com as servidoras aqui da da presidência a Ana e a Michelle e nós estávamos justamente falando sobre tantos desses aspectos da distribuição das tarefas da questão da educação das meninas e meninos e brinquedos de cada um e toda essa temática que a senhora veio e trouxe assim de uma forma tão sistematizada tão clara e tão próxima com uma fala que conseguiu assim nos deixar maravilhadas e embalsamadas assim com com essa sensação de pertencimento e de reconhecimento na verdade acho que a gente se reconhece na tua fala né então foi muito obrigada eu trouxe alguns dados eu não sei se eu vou fazer isso agora Fabiana até eu te peço uma orientação eu teria alguns apontamentos a fazer sobre a temática com dados do mercado de trabalho do Ministério Público ou se eu simplesmente ponho uma coloco uma pergunta para a doutora Fabiana e depois nós voltamos para fazer as considerações como é que a gente vai fazer eu acho que a gente podia fazer uma pergunta para a doutora Carla e depois a gente volta para considerações de cada membro pode ser perfeito então vamos fazer assim pronto então doutora o lugar assim o que eu queria perguntar para a senhora e de uma perspectiva bem pessoal é o seguinte o que nós podemos fazer hoje nós essas mulheres que estamos vivendo toda essa que eu acho que é uma ruptura inclusive com o papel que nós estávamos que as mulheres estavam acostumadas e que exerciam talvez sem maiores reflexões sem maiores ponderações em relação a isso claro que isso começou a se romper já faz um tempo nós temos mulheres aí que nos antecederam que foram brilhantes nisso e que lutaram muito para que hoje estejamos aqui podendo fazer esses questionamentos ter essas reflexões né então eu queria saber o que nós hoje nós a nossa geração essas mulheres que estão vivendo nessa pandemia essa sobrecarga de trabalho essas mulheres que no cuidado dedicam em média aí 10 horas a mais do que os homens semanalmente para os cuidados e a fazeres domésticos o que nós podemos fazer para nos libertarmos desses papéis que estão socialmente construídos impostos para a gente e que nem sempre nós queremos assumir do ponto de vista psicológico mesmo o que quais seriam os mecanismos como é que a senhora vê essa situação de superação já por nós nesse momento qual seria o conselho qual seria a dica ou a gente precisaria de aí umas boas horas no divã boas horas no divã é sempre bom né sempre bom fundamental eu acho essa pergunta super interessante porque assim eu estou terminando a gente meu grupo vai publicar um livro que eu estou organizando agora e eu tinha que escrever um capítulo para o livro e esse livro e esse capítulo foi escrito no meio da pandemia e ele me chamou para uma reflexão que eu acho que até então não tinha feito direito ainda que é por que que eu resolvi estudar trabalho feminino eu venho de uma área muito ampla eu pesquiso de origem qualidade de vida no trabalho e eu me formei em psicologia social meu doutorado em psicologia social do trabalho das organizações na área de ergonomia mas o tempo inteiro enquanto eu fazia desde sempre eu me pegava olhando as mulheres já comecei a outro olhar porque não é igual nunca foi igual durante o tempo que eu trabalhei exclusivamente com qualidade de vida no trabalho e aí a gente acabou publicando um artigo chamado gênero e qualidade de vida no trabalho quais diferenças com banco de dados de mais de 8 mil trabalhadores e trabalhadoras 4 mil 4 mil então está ali escancarada a diferença as mulheres percebem a diferença na organização do trabalho quer dizer prazos metas resultados esperados se nós estamos no serviço público e é tudo isonômico que diferença é essa que está sendo percebida mas eu me lembrei e aí eu fui fazer lá uma viagem psicanalítica e eu me lembrei de uma conversa que minha mãe teve comigo quando eu era muito pequena e que ela dizia pequena já teve uns 10 anos de idade que ela disse pra mim o seguinte você não precisa fazer mas você precisa saber fazer e ela falava da gerência doméstica e de saber cuidar da casa toda porque se você precisar mandar alguém fazer você tem que saber como é feito e naquele dia me caiu a ficha de que eu não tinha opção de não ser dona de casa ela não falou aquilo pro meu irmão ela falou aquilo pra mim e a sensação que eu tenho é de que eu fui aprisionada aprisionada num lugar naquele dia e eu lembro bem daquele dia eu lembro onde eu tava o cheiro do ambiente aquele dia eu me sentia aprisionada num lugar do qual eu não escaparia mais e já tive muitas crises com vida doméstica enfim eu acho que eu tava discutindo isso outro dia também acabei fazendo um vídeo pro Instagram que é a questão da pessoalidade da impessoalidade a impessoalidade ela é uma característica colocada no mundo do trabalho pelos homens então eu falo de um lugar muito pessoal eu já rompi dois casamentos em grande parte o rompimento desses casamentos se teve se deu em função do meu vamos chamar de empoderamento mas de eu entender qual que era o meu lugar de não querer continuar como secretária executiva mal paga não paga na verdade como essa espécie de secretária executiva de homens que tinham suas carreiras e que estavam atrapalhando muito a minha porque eu tava sempre muito esgotada em um dos contextos eu lembro que uma das primeiras sensações que eu tive foi de ter tempo como assim né de repente eu tava cuidando sozinha das crianças mas eu tinha mais tempo porque aí uma guarda compartilhada então de repente eu podia ter eu tinha com quem deixar os meus filhos mesmo porque quando estávamos dentro de casa não o cuidado né o tempo de cuidado era sempre meu ia lá passava a mão na cabeça e tal e fica com a mamãe que eu vou dormir que eu vou jogar videogame que eu vou não sei então assim uma coisa que eu percebi e aí falando dessas duas grandes dificuldades que eu tive porque eu não tô recomendando que ninguém faça isso divórcios são horríveis mas é o que tem acontecido porque as mulheres não aguentam mais e aí o que acontece elas têm independência financeira então elas não precisam mais desse homem e agora existe a figura da guarda compartilhada que se for adequadamente feita não é possível pra todos os casos eu não tô defendendo inequivocamente a guarda compartilhada porque ela pode ser a perpetuação de uma violência contra a mulher nós sabemos disso já tem vários estudos sobre mas a questão é de repente você passa a ter tempo pra você agora eu fiquei me perguntando em análise por que que antes eu não reivindicava tempo pra mim e no meu caso específico essa é uma vivência pessoal mas eu compartilho porque acho que a gente pode refletir é que nós não damos valor pra nosso próprio trabalho nós não damos valor nós narramos também o nosso trabalho como alguma coisa que os homens não sabem fazer que só nós sabemos fazer você vê quando o homem se torna pai é quase clássico eu vou dizer quase porque eu não tenho visto muitos casos já faz tempo que eu sou mãe as mulheres da família dizerem você não sabe fazer isso não o homem não sabe fazer isso não né e vai infantilizando aquele homem que já aí são outras questões o masculino ele tem outros sofrimentos tenho muitos amigos que trabalham com isso o masculino ele não tem rituais de passagem pra se tornar adulto por isso que os homens ou em grande parte por isso que os homens seguem sendo criações nós menstruamos temos festa de 15 anos os homens vão se percebem que são adultos quando entram no mercado de trabalho ou quando ganham carro aos 18 anos mas não é um ritual demarcador psicológico que vai chamá-lo psicologicamente para olha agora você é um homem você tem responsabilidades de homem e nós nos tornamos quando a gente menstrua ali já é um demarcador seu corpo tá pronto pra se reproduzir né então eu acho que assim o que pode ser feito nós temos feito muitos movimentos sociais nós temos feito né muito debate mas eu acho que a gente precisa começar a pensar numa questão que é um pouco individual que é essa nós não valorizamos o nosso trabalho nós aceitamos muitas coisas e a gente aceita porque ou a gente não tem coragem e aí eu entendo porque a gente pode até ser morta tá mas porque a gente também não acha que é tanto assim como nós já nascemos fazendo isso o lúdico se mistura com aquilo ali que tem que ser feito que é um trabalho caro é caro se a gente fosse sair de cena né se a gente apagasse hoje todas as mulheres do mundo em termos de trabalho doméstico é um colapso do capitalismo mas a gente não sabe o nosso valor nós não sabemos o nosso valor e a gente tem vergonha de reivindicar esse valor pra si a gente tem vergonha de descansar a gente se sente preguiçosa esses dias minha mãe tá hospedada aqui em casa uns dias comigo e aí eu falei pra ela nossa eu preciso acabar com essa preguiça e fazer não sei o que e ela me chamou atenção e falou assim você tá cansada você não tá com preguiça o que você precisa é de descansar né e a gente não sabe descansar isso não foi ensinado e a gente também não sabe o valor do nosso trabalho acho que a grande reflexão agora é nós nos apropriarmos do nosso lugar você é dona de casa beleza mas esse trabalho é caro né então assim ele tem que ser valorizado sim não é pra brigar é pra você isso é uma coisa sua com você é uma coisa nossa com a gente mesma né você valoriza o seu trabalho você realmente acha que o que você faz é em termos domésticos eu não tô falando só de colocar a mão na massa porque não adianta você pagar uma faxineira e você ter que gerenciar né toda a questão que tá por trás disso daí é gerência de compra de supermercados de perecíveis do lanche que um menino gosta e o outro não gosta e aí se o menino comeu na escola e aí olha a agenda e o aplicativo apitando que o menino chegou que o menino foi pra natação que o menino saiu é muita coisa na nossa cabeça se a gente valorizasse isso talvez no final de semana a gente se desse o direito de dizer eu vou dormir a tarde inteira e se alguém me incomodar no meu quarto vai ter ou a gente se desse o direito de falar assim estou saindo com as minhas amigas coisa que mulheres ainda fazem muito residualmente principalmente se forem casadas porque o patriarcado é uma linguagem de apropriação da nossa vida então assim você casou você é daquele homem sua vida com outros homens com outras mulheres com outra riqueza cultural vai ficar vinculada aquilo ali não é que isso está escrito em lugar nenhum está no imaginário é como a sociedade se perpetua ele sai vejam só o homem vai descansar ele vai pro bar ele vai agora não né mas enfim ele vai pro bar ele vai sair com os amigos ele realmente vai fazer atividades de esparcimento e a gente quando vai descansar vai fazer o que? vai pro shopping comprar roupa pros meninos e resolver coisas de cunho prático ou sai com as amigas mas tá ali elaborando uma série de questões a gente não tem momento de descanso a gente não se dá o direito de descansar em muitas situações veja eu tô falando aqui do meu lugar de fala tá mas a gente não se dá o direito de descansar porque existe pra gente uma narrativa de que não é justo de que você tem que progredir de que você tem que avançar o tempo inteiro então nós não reconhecemos o valor do nosso trabalho como é que a gente vai exigir que a sociedade reconheça o valor do nosso trabalho se nem a gente reconhece não é só colocar roupa na máquina a roupa ela não se teletransporta pro varal e quando a máquina vai secar ela vai virar aquele as máquinas no Brasil não sei o que que acontece elas deixam a roupa assim né então a máquina de secar aqui deixa a roupa toda toda destruída não é isso nós precisamos valorizar o nosso trabalho a gente não pode continuar fazendo trabalho doméstico até 11 horas da noite como se a gente não estivesse fazendo nada e aí tem uma outra coisa que também vem deste lugar de fala aqui eu sou de família mineira e as mineiras bem como em outras regiões do país elas têm uma relação com a casa que é quase que a casa é uma extensão do corpo né falar mal da limpeza da casa de uma mulher é mas isso é uma coisa cultural mesmo é crítico assim de maneira que a gente assume um ideal de perfeição em relação a casa que não tem como ser cumprido nem com três empregados porque né não tem como ser cumprido então vocês estão vendo essa cena que está aqui atrás que eu arrumei mais ou menos mas eu estou me desapegando disso e vocês não queiram ver o que está aqui nas minhas laterais em cima da mesa porque está caótico e é assim é o que dá pra ser né nós temos uma coisa de nos expressarmos expressar a qualidade de quem nós somos via a perfeição da vida doméstica isso acaba com a gente a gente tem por quê? porque a casa é nossa né eu sou a dona da casa dona de casa se a gente assumisse que a casa é de todo mundo talvez a gente não ficasse tão neurótica com como a casa está se está suja se o chão está se a parede está melada de doce a gente tem que aprender e isso é valorizar nosso trabalho também porque se eu sei que meu trabalho tem valor eu sei que não é tão simples ir lá e limpar aquela parede inteira então muito bacana todo o movimento social agora esse movimento individual você vai ser tratada de acordo com o que você acha que merece ser tratada você vai receber do outro o valor que você se dá e é muito fácil falar isso mas é muito difícil de fazer eu ainda estou nesse processo eu pesquiso falo com os outros mas ainda estou nesse processo então quando eu admito que eu estou morta e que eu vou continuar virando noite trabalhando o que eu estou dizendo para mim? né e às vezes trabalhando por coisas que não são minhas tá porque uma vez eu estava terminando um livro e eu tinha prazo para entregar um dos primeiros livros que eu organizei e aí eu estava muito irritada e eu gente eu não vou fazer isso não e era meu é um projeto meu né e eu estou esgotada estou estourada eu não vou fazer isso e aí de repente eu parei e falei assim quantas vezes eu virei noite fazendo coisas para projetos de outros principalmente homens né e aí talvez isso tenha me roubado a energia para poder fazer aquilo que agora é meu que é meu interesse que é minha vontade e aí essa noite eu virei a noite mas depois dormi várias horas seguidas mas entende quando o negócio é nosso o nosso descanso a nossa vida o nosso interesse a Clarice Píncola Stess que é uma psicóloga fantástica né que escreveu lá Mulheres que Correm com os Lobos ela tem um capítulo sobre isso quando a mulher a gente está tão desapropriada das nossas vontades que quando nós pensamos em fazer alguma coisa para a gente de repente começa a aparecer um monte de coisa na frente aí ela vai limpar a casa ela vai fazer uma comida ela vai resolver um problema prático e aquilo que fala a nossa alma está ficando para trás às vezes o que fala a nossa alma é o trabalho eu tenho um grande vínculo com o trabalho que eu faço eu amo o trabalho que eu faço né e me dou muito para ele mas muitas vezes já deixei de fazer coisas que eram para mim para poder atender interesses de outrem no geral homens então temos que dar valor para aquilo que a gente faz não estou falando só de trabalho doméstico estou falando de tudo né nós temos que pensar que tudo que nós fazemos tem um valor imenso valor financeiro gente se hoje nós parássemos de trabalhar é o colapso do sistema se nós parássemos de não ser produzirmos termos filhos é o colapso do sistema isso não é só eu que estou dizendo são dados são sociólogos economistas né para poder falar dos trilhões que nós geramos de trabalho e a gente não isso não é nada isso é isso é tudo isso é o sistema inteiro ok obrigada doutora tem uma pergunta online eu vou fazer rapidinho doutora eu sei que tem horário e depois eu vou passar para todas para as promotoras também apresentarem seus trabalhos e como transformar demandas muitas vezes reconhecidas como individuais mas que na verdade são demandas coletivas construídas socialmente pergunta da Ana Gonçalves Ana eu não sei eu não sei exatamente do que você está falando se você ainda estiver aí puder especificar para eu poder ir mais pontualmente também em cima do que você queira saber é seguinte desejo e demanda são duas coisas diferentes na psicanálise tá muitas vezes o que se fala o que a gente ouve é o desejo o desejo da sociedade o desejo do outro é o desejo da fala do outro sobre nós desejo uma coisa demanda é outra demanda é quando eu compro o desejo do outro aí aquilo vira demanda em mim o difícil é a gente aprender a dizer não para o desejo do outro numa sociedade que às vezes diz pra gente inclusive que a gente tem que manter relações sexuais com parceiro independente do nosso desejo porque o desejo do outro é tão maior sobre a gente que ele tem que virar demanda então desejo não é demanda tá o outro pode desejar tudo que ele quiser e ele pode ouvir não e esse outro pode inclusive ser um ser social e eu não estou dizendo que isso é simples porque nós fomos treinadas a vida inteira para atender desejos dos outros a gente nasce e começa uma série de desejos sobre o que a gente deveria ser fazer como a gente deveria se comportar usa ou não batom vermelho tamanho de roupa mostra ou não a calcinha faz ou não determinada atividade física entra ou não em tal profissão mas isso a gente precisa começar a separar o que é meu e o que é do outro o outro tem um desejo escuto isso em contexto clínico o tempo inteiro a família do meu marido quer que a gente tenha filho eu tá e você quer o que isso é um desejo não pode virar demanda na mulher se os desejos se o desejo dela não combina entende então o que fazer primeiro um exercício que é um trabalho árduo muitas vezes precisa ser feito em psicoterapia o que essa caixa é minha eu vou pegar essa caixa a caixa é o desejo do outro o outro chegou ali pá colocou a caixa na minha frente eu posso olhar eu posso cheirar eu posso como diz a autora que eu tava né mencionando eu posso farejar posso ver se eu quero não quero não porque uma vez que você cumpre o desejo do outro aí sim aí ele virou demanda em você aí você vai ter que cumprir né mas tem muitas coisas que a gente faz que a gente não não precisaria fazer vou dar um exemplo pra você é muito prático aqui vocês vão achar que eu sou a mãe mais megera do mundo tá talvez ela até seja mesmo os meus dois fofinhos estão aqui agora já estão bem maiores né eles não parecem muito infelizes eu não devo ser uma mãe tão ruim mas eu sou uma mãe que não gosto de brincar eu não gosto de brincar como é que eu faço eu não era uma criança que brincava muito e eu não gosto de brincar isso vai ficar gravado aí um monte de gente vai ouvir mas eu já falei isso em outros contextos e a sociedade diz pra mim o tempo inteiro você tem que brincar com seus filhos olha o que eu sei que eu tenho que ser com meus filhos é autêntica e autenticamente falando eles sabem que eu não gosto de brincar eu sinto mas eu não entende então o que eu faço eu vou dizer pra eles nossa eu tô aqui de corpo presente mas eu não gosto de brincar como é que você transforma uma mãe que não gosta de brincar numa mãe que gosta de brincar e ela tem que gostar não é toda mãe que gosta de brincar não é toda mãe que gosta de cuidar só que tem muitos pais que não gostam de brincar também pra eles esse lugar é ok né porque aí tem a mãe a tia a babá a tia da escola não sei o que então se eu não posso contratar alguém pra brincar com meus filhos o que eu faço não tenho o que fazer aí talvez seja dessa demanda que você tá falando né mas não é autêntico a mulher vai sofrer eu sofro se me colocar pra poder ficar claro tem uma outra coisa que eu gosto eu gosto de montar Lego você pode me colocar aqui 20 horas montando Lego que eu vou estar feliz mas eu não gosto de pegar eu não gosto de pegar fantasia como é que é tem um personagem do desenho Sakura eu não gosto de me fantasiar de desenho japonês e brincar de espadinha que é a fase que um deles tá agora mas de verdade que eu não gosto é muito difícil pra mim né entrar nesse espaço lúdico por questões muito próprias mas a gente tem direito a dizer não isso é importante a gente saber a gente tem direito a dizer não você tem direito de dizer não se você não quiser engravidar se você não quiser ter o segundo filho terceiro filho né as mulheres tem que entender que o desejo do outro não pode virar demanda nelas se você quiser pode mas não é não é uma coisa né não é demanda do outro no outro ele é um desejo vira demanda se você comprar esse pacote então os meus filhos tem desejo que eu brinque com eles eu lamento eu não dou conta só se for de Lego mas sabe e tem mulheres que ficam super bem nesse lugar e eu acho super bacana inclusive pras crianças mas essa mãe real aqui ela não consegue fazer isso muito bem eu fico um pouco espantável né que eu acho que é como a gente vai ficando quando a gente vai atendendo o desejo do outro e ele não está dialogando com a nossa alma Obrigada doutora volta a chamar a doutora Fernanda Bobnol promotora de justiça do estado de Fernanda de Goiás né pra botar o seu olhar aqui não temos mais nenhuma pergunta doutora Carla mas caso venha eu posso encaminhar em seguida ok obrigada viu obrigada Fabiana eu só queria ver antes de fazer minhas considerações e considerando que o tempo da doutora Carla está quase mas ainda tem uns 20 minutinhos né doutora se as minhas colegas queridas colegas que estão aqui Fabi Lana Lara e Gabi tem alguma pergunta pra fazer pra doutora pra ocupar esse tempo de minha parte não de minha parte perguntas não eu gostaria de perguntar uma coisa tá então posso passar pra Gabi depois de Gabi pra Gabi ou lá sim beleza então Gabi eu até sugiro Fê que a gente faça o seguinte como a doutora Carla ela tem muito pouco tempo e acho que é importante também ela nos ouvir acerca de tudo que ela falou as nossas considerações talvez seja bom a gente falar cinco minutos cada uma depois você faz o fechamento com ela e ela responde as perguntas o que vocês acham pode ser? ok ganhando tempo doutora Carla eu até mandei uma mensagem pra Fernanda Balvinotti que é minha amiga a Fabiola as Casas também a minha amiga já desde que eu ingressei no Ministério Público há 18 anos a Nalara também é uma amiga de longa data nós estamos nessa luta já pela equidade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher há algum tempo em todo o Ministério Público brasileiro nós tivemos alguns avanços importantíssimos e quando a doutora falou da questão que nós não avançamos ainda nas mulheres em cargos de liderança nós temos que observar que tudo pra nós é um pouco mais difícil por todas essas questões histórico-culturais e também por essas questões subjetivas que a doutora muito bem colocou aqui mas eu acredito que no Ministério Público Brasileiro nós estamos numa onda de avanços talvez no Brasil não mas no Ministério Público Brasileiro sim e aqui eu quero elencar algumas situações e algumas iniciativas que trouxeram pra nós visibilidade valorização e igualdade em várias situações que antes nós sequer éramos chamadas antes nós sequer éramos lembradas então nós temos hoje no Ministério Público Brasileiro que iniciou a primeira diretoria da mulher de uma associação de classe a diretoria da mulher da associação paulista do Ministério Público depois dessa diretoria nós tivemos a diretoria do Paraná da mulher depois da diretoria do Paraná nós tivemos vários locais que também fizeram suas comissões núcleos departamentos e diretorias e aqui também eu cito excelente trabalho que a doutora Fernanda Balbinotti está fazendo no Ministério Público de Goiás também na comissão ou na diretoria de mulheres depois se você me corrige qual que é o nome correto porque são várias associações cada uma com uma denominação diferente em relação a esses grupos de mulheres e eu sempre incentivei a necessidade da criação desses comitês desses grupos porque nós precisamos de um espaço como esse só que não só no Dia das Mulheres nós precisamos de um espaço como esse constante para que nós possamos falar para mulher de mulher para que nós possamos contestar aquilo que nós não aceitamos para que nós possamos também comemorar os avanços e discutir entre nós debater entre nós as nossas maiores dificuldades e aqui eu sempre vejo que a nossa maior dificuldade é a mesma é conciliar a vida pessoal com a vida profissional no Ministério Público é também não ser atacada quando você tem posições contrárias àquilo que a sociedade espera de você nós temos agora também doutora Carla um comitê no Ministério Público de São Paulo institucional na própria Procuradoria Geral de Justiça do qual eu faço parte a Fabíola Sucasas também esse comitê fez muitas ações importantes como a campanha do assédio trabalho sem assédio também outras as 10 medidas contra a discriminação e a população LGBT mais ou contra o racismo foi a Fabíola que encabeçou isso depois ela pode falar com um pouco mais de clareza nós temos em vários Ministérios Públicos essa criação dos comitês institucionais além disso nós criamos em 2018 o Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público e veja doutora Carla foi uma iniciativa que surgiu de um grupo de mulheres do qual eu fazia parte aliás sou eu que sempre coloco a pimenta todo mundo sabe que eu sou a pimentinha esse grupo de mulheres se reuniu e lançou nos grupos institucionais de mulheres de amigas no Ministério Público o link para a inscrição em uma semana nós tínhamos 500 promotoras e procuradoras de justiça do Brasil inteiro inscritas no movimento do Ministério Público o que isso significa que nós precisávamos de um espaço de união de um espaço de conversa de um espaço de comemoração e também de reflexão e debate críticas para nós sendo nós as protagonistas para que nós pudéssemos levar os nossos pleitos com legitimidade às autoridades competentes do Ministério Público questionando a equidade de gênero a violência institucional a violência política quando uma de nós quer se candidatar a algum cargo de associação ou de conselho superior ou de procuradoria geral ou de corrigidoria muitas de nós somos atacadas e eu recebi várias mensagens de colegas que se candidataram em alguns ministérios públicos nas associações eu também não quero identificar porque ela me pediu o segredo elas não querem que expresse isso porém elas foram atacadas na sua honra na sua dignidade por serem mulheres querendo estar em espaços de poder e liderança então todos esses pleitos tem que ser levados às autoridades competentes quero citar aqui também a coordenadoria a comissão de mulheres da CONAMP que é a nossa associação nacional de membros do Ministério Público da qual eu faço parte a Fernanda Balbinotti faz parte agora eu estou convidando a Fabíola Sucasas para ser minha suplente porque eu sou a coordenadora geral e muitas vezes eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo em alguns lugares ao mesmo tempo eu consigo como hoje que eu fiz três reuniões ao mesmo tempo e deu certo isso é motivo de comemoração nós tivemos ontem aqui no Conselho Nacional do Ministério Público na sessão a aprovação de três importantíssimos projetos para liquidade de gênero e combate à violência contra a mulher projetos esses e iniciativas essas de autoria do ouvidor nacional do Ministério Público que é meu chefe direto atualmente doutor Oswaldo da Albuquerque conselheiro Oswaldo da Albuquerque nós tivemos a aprovação de uma resolução de uma recomendação sobre equidade de gênero e combate à violência contra a mulher com vários pontos importantíssimos nós tivemos o lançamento de uma campanha trabalho com respeito não ao assédio no trabalho e tivemos também esse voto da recomendação que trouxe várias situações e várias recomendações para os Ministérios Públicos como a abordagem nos concursos do tema de violência contra a mulher a capacitação de todas as pessoas que trabalham nas redes de violência contra a mulher inclusive no Ministério Público então são avanços que eu queria deixar aqui elencados porém eu quero dizer o seguinte isso foi só uma breve introdução mas eu já vou ir para o encerramento que eu me empolguei assim como a Fernanda falou que se empolgou quando ela teve a fala eu também me empolguei e nós somos apaixonadas assim como a doutora disse nós somos apaixonadas pelo nosso trabalho nós somos apaixonadas pelo Ministério Público nós doamos a nossa vida pela nossa instituição e muitas de nós já tivemos vários problemas pessoais na nossa vida familiar por conta da nossa dedicação no trabalho então eu venho aqui dizer que eu fiquei muito me senti muito acolhida com a fala da doutora eu concordo em tudo que a doutora disse e fiquei impressionada foi a melhor palestra que eu já vi sobre esse tema nos últimos tempos e olha que eu vou em vários lugares ainda virtual hoje em dia é mais fácil de nós estarmos nesses espaços mas foi a melhor palestra que eu já vi eu anotei uma coisa que eu queria só deixar para reflexão quando a doutora falou a questão da pessoalidade e da impessoalidade os homens trabalham com muito mais impessoalidade que nós é uma característica nossa dar um toque pessoal às nossas iniciativas ainda que institucionais mas nós recebemos muitas críticas por conta disso e muitas vezes nós perdemos o nosso espaço conquistado a duras penas por conta dessa pessoalidade que incomoda muita gente e eu tenho infelizmente ou felizmente e eu não quero nesse aspecto mudar eu tenho um viés de dar uma pessoalidade nas minhas ações pode ser por conta da minha personalidade mas eu não quero me prejudicar por conta disso porque também com 18 anos de Ministério Público dificilmente a gente consegue parar e mudar quando está dando certo eu tenho certeza que todas nós aqui temos um trabalho de destaque estamos no caminho certo e o nosso trabalho está dando certo não só para a nossa satisfação pessoal mas para o reflexo e o impacto que o nosso trabalho está causando na sociedade receba meus cumprimentos saiba que eu me identifiquei com muitas das suas falas e quero convidá-la para participar de um webinar conosco na nossa comissão de mulheres da CONAMP numa próxima oportunidade um beijo fique com Deus e parabéns falo de boca cheia porque eu fiquei entusiasmada com as suas falas com as suas falas muito obrigada e agradeço também as colegas a Fabiana e todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto obrigada por esse espaço por essa oportunidade obrigada estou muito feliz aqui vou falar rapidinho estou aqui quase chorando significa muito para mim isso e eu acho que a gente vê que o trabalho está dando certo não acho que a gente tem que deixar de pessoalizar não mesmo mas saber saber que é difícil a gente ser autêntico a autenticidade não é um espontâneo é algo que foi tirado desse mundo do trabalho porque é isso ele foi construído dentro de uma lógica positivista cartesiana onde só existe aquilo que é apresentado o mundo é todo positivista o positivismo é isso é existir o que foi apresentado está lá no ranço da psicanálise quando valoriza mais o falo do que qualquer outra coisa está em tudo e eu fico muito assim você foi contando das ações eu fui ficando extasiada eu que bom que bom que bom que bom que tudo isso está acontecendo dá sentido para a nossa vida e você falou uma coisa que me chamou muito a atenção bom primeiro gratidão pela sua apreciação do meu trabalho realmente significa muito para mim quero dizer que você é uma mulher muito bonita já que pode ser espontânea nesse espaço você é belíssima vocês que eu vi aqui são todas belíssimas e você falou uma coisa muito importante que é a questão de celebrar essa é outra característica que eu acho que a gente precisa começar a trazer para o mundo do trabalho que é tão nossa a gente vai fazendo e não para para respirar e reconhecer o que já conseguiu a gente avançou muito e aí isso é uma coisa que é engraçada porque no meu ambiente de trabalho é um ambiente muito austero muito sisudo acredito que parecido com o de vocês e as celebrações elas são percebidas como quando propostas por mulheres elas são percebidas como perda de tempo ou como firula do RH e tal e não é a gente precisa comemorar o que a gente conquista a gente tem avançado realmente bastante doutora Fabiola passa a palavra para o membro auxiliar da comissão de defesa de direitos fundamentais promotora de justiça do estado de São Paulo doutora Fabiola Sucasas para fazer alguns comentários Obrigada Fabiana desde já cumprimentando você pela iniciativa deixar aqui também meus cumprimentos às colegas Fernanda a Gabriela que trouxe aí uma fala de reconhecimento de apropriação desse reconhecimento e também a Ana Lara que está aqui conosco e deixar aqui também todo o sentimento de gratidão e alegria para a professora Carla Antogla que realmente trouxe reflexões dentro de diversos estereótipos da construção de diversos estereótipos que reverberam no ambiente de trabalho e eu queria aqui não necessariamente trazer as coisas que nós já fizemos eu acho que existe um reconhecimento realmente temos passos muito importantes de estruturação para a instituição receber o reconhecimento desses estereótipos e pensar em ações afirmativas para rompê-los mas eu queria também trazer um pouco até porque a gente antes da gente começar esse debate a gente pensou muito em trazer algumas reflexões dos obstáculos que afetam a nossa vida a nossa carreira e eu acredito que isso possa servir também para muitas pessoas que estão aqui nessa reunião ou para que nós possamos levar adiante as respostas que a senhora possa trazer para a gente então o primeiro eu lembrei de uma fala da ministra Carmen Lúcia numa das entrevistas que ela deu sobre a questão da representatividade da mulher no âmbito do sistema de justiça e ela trouxe a seguinte frase que o direito proíbe o preconceito mas não acaba com ele nós somos além de promotoras de justiça somos profissionais do direito estamos dentro de um cenário profissional do direito e usamos o direito todo momento para discutir a igualdade e nós sabemos que esses direitos eles ainda estão sendo construídos ainda estão sendo problematizados dentro do que até a Gabriela falou sobre o teto de vidro a conquista dos espaços do poder mas eu queria falar um pouquinho aqui até sobre isso eu me deparei me debrucei com um trabalho que eu faço no mestrado em direitos humanos na USP e foi a análise de uma regra uma possibilidade das mulheres amamentarem durante provas da pós-graduação da USP mas através dos estudos nós trouxemos também as referências que a senhora trouxe da psicóloga Valesca Zanello quando fala do dispositivo materno e tal mas eu também e por isso eu queria trazer um pouco essa questão que para além do teto de vidro nós temos a tal da maternal wall essa parede materna que coloca em xeque a maternidade quando ela se soma aos obstáculos de gênero o que para mim eu vejo que é ela está muito assim acredito que seja um ponto que ainda nós precisamos discutir mais com mais profundidade até que ponto esses obstáculos que a maternidade coloca as mulheres é lógico eu estou falando de maternidade eles impactam na qualidade do nosso trabalho a senhora trouxe o trabalho doméstico também além do trabalho obviamente fora do trabalho doméstico quer dizer lógico que existem as intersecções mas eu estou falando mesmo no trabalho fora do trabalho doméstico porque essas paredes maternas me parece que fazem com que nós estejamos nesse lugar do não reconhecimento até porque toda a maternidade está construída diante dos estereótipos da culpa da ausência de reconhecimento das nossas dificuldades quando a senhora falou dessa questão do não querer brincar ou mesmo de não querer exercer a maternidade tal como as pessoas nos impõem isso eu como mãe de três filhos a Gabriela também é mãe de três temos outros exemplos se mostra uma questão fundamental porque para nós estarmos em Brasília nós moramos em outros estados deixando os nossos filhos logicamente que nós temos uma rede de apoio que nos ajuda mas também não é simples porque os próprios filhos nos cobram a que nós voltemos a esse lugar estereotipado quer dizer não é só a sociedade não é só a nossa família não é só o marido ou o ex-marido mas os filhos também e isso é algo que principalmente nessa pandemia e diante de todos os impactos de gênero que vieram com ela me preocupa muito me preocuparam muito dentro daquilo que a senhora trouxe sobre o quadro dos consultórios no âmbito da depressão me parece que o Ministério Público aí já que a colega Fernanda perguntou o que nós poderíamos fazer e temos aí várias preocupações que recaem sobre isso ele poderia ter um papel em termos inclusive de RH em termos inclusive de estrutura a construir os grupos de afinidade ou construir grupos que possam cuidar de quem cuida ou cuidar de nós porque nós cuidamos quando nós defendemos os direitos das mulheres nós estamos estabelecendo esse cuidado mas quem cuida das nossas demandas então eu vejo que quando a Gabriela fala poxa eu já sofri ela traz um quadro de assédio moral eu também posso trazer isso com vários exemplos dentro do ambiente de trabalho tóxico que muitas vezes se reverbera não nos estereótipos apenas dos homens mas também das mulheres que são colocadas no ambiente de concorrência né o quanto isso acaba adoecendo a nossa a saúde né o quanto nos adoece o quanto isso nos impede de além de não reconhecermos o nosso valor né de seguir para romper o tal teto de vidro e realmente conseguir lutar por essa igualdade mas eu o meu foco mesmo seria essa questão da maternidade que eu gostaria de ouvi-la e eu só queria aproveitar e fazer mais uma pergunta já que a senhora trouxe sobre essa questão da gerência dos cuidados da aparência dos filhos do cansaço aonde fica a gerência do nosso prazer da nossa sexualidade outro dia essa semana eu li a senhora também falou das mulheres na menopausa sobre uma reportagem falando do envelhecimento das mulheres né e nós dentro dos nossos GTs existe um grupo de trabalho que é da pessoa idosa nós recebemos uma fizemos uma pesquisa falando da aposentadoria né o quanto a aposentadoria reverbera para os homens promotores procuradores de forma diferente para as mulheres porque não existe um processo de transição para cuidar da saúde desses profissionais que muitas vezes ficam 30 40 anos dedicados exclusivamente ao ministério público quando se aposentam eles se sentem sozinhos e solitários para as mulheres o impacto não é tão grande porque as mulheres já costumam jogar toda a sua energia para um outro lugar mas a energia da sexualidade ela é uma energia desperdiçada então eu queria enfim problematizar isso trazer essas essas duas reflexões e mais uma vez fazer coro a Gabriela dizer que eu gostaria muito de convidá-la para participar também dentro dos nossos grupos de trabalho e me colocar à disposição caso a senhora queira desses grupos desses grupos de trabalho ou do lugar que nós estamos no Conselho Nacional a construir parcerias para que possamos pensar em soluções a que nosso ambiente de trabalho seja mais saudável muito obrigada Obrigada doutora Fabiola vai ser uma alegria vocês me convidem que na medida do que eu puder e também do que eu não puder eu quero eu quero conseguir participar acho que é uma instituição ímpar né e vai ser sempre eu vou fazer com muito amor eu vou participar com muito amor vocês podem ter certeza você falava de maternidade e eu me lembrei de mim né eu entrei no doutorado e fiquei grávida e todo mundo me olhava no meu contexto acadêmico como se eu tivesse cometido um crime eu não sabia se o crime era ficar grávida eu já tinha 28 anos de idade né eu não era uma adolescente eu não sabia também que gravidez na adolescência não é crime mas assim as pessoas olham torto mas eu não sabia se o crime era querer os dois lugares ao mesmo tempo eu queria muito ser mãe eu não sou uma mãe que gosta de brincar mas eu queria muito ser mãe né eu queria muito ter filhos isso é uma coisa que eu sempre tive muita vontade e acontece só que não era bem pra ser naquele momento mas enfim passei no doutorado e aí descobri que tava grávida e fui tocando as duas coisas ao mesmo tempo não havia dentro dessas múltiplas violências né eu era bolsista da CAPES e não havia história de licença maternidade nem afastamento nem nada então eu tive que fazer uma cesareana que foi uma gravidez muito pesada porque eu tive peremese gravídica mas enfim segui fiz tudo e 20 dias depois da cesareana estava eu com meu bebê no meio dos corredores da universidade as universidades a gente vai encaminhar pra publicação amanhã um artigo sobre uma pesquisa que a gente fez com sei lá nem sei quantos participantes foram mais de mil mães universitárias que são as mulheres que tem filhos ou enquanto estão estudando ou que tem filhos até 5 anos e são universitárias não tem nada é uma precarização absurda nada não tem lugar pra você trocar a criança não tem comida pra você comprar pra essa criança não tem aqui na UNB nas barraquinhas tem muitas mães universitais nas barraquinhas que vendem comida lá não tem nem papinha da Nestlé se precisar e é um lugar meio afastado não tem nada é como o ambiente está dizendo pra mulher o tempo inteiro aqui não é o teu lugar você tem filho que não é o teu lugar você menstrua que não é o teu lugar então a maternidade ela é sim uma barreira e tem mais quem não é mãe quem não cuida como está dito pela sociedade que a mãe tem que cuidar não entende essa dimensão do tempo é outra dimensão ela é ela não cabe no léxico não há palavras para explicar o que é eu tenho só dois e assim dois não é um mais um dois é 30 mais 95 porque eles interagem e dessa interação brotam várias outras questões que não é uma questão mais uma questão não consigo imaginar o que seriam três né e a maternidade ela tem os filhos nascidos vivos mas tem os filhos que não nasceram então eu passei por processo de aborto e assim 15 dias quando eu tirei licença porque teve uma vez que eu abortei num dia no outro eu estava trabalhando isso não é falado e tem um luto feito disso aí que demora para ser elaborado demorou muito para mim muito né e tem que continuar trabalhando e é isso então eu acho que a maternidade ela ela em alguns contextos de trabalho ela é vista como um um erro um equívoco eu digo isso do meu o meu contexto no meu contexto de trabalho para a gente ser mãe e chegar nos lugares assim é complicado ou as pessoas vão te ler como alguém que não é boa mãe ou vão achar que você é uma alienígena na medida em que você vai alcançando e quando nós brigamos por coisas do tipo isso que eu estou falando da questão da licença maternidade acontece na universidade de Brasília até hoje se eu saio de licença maternidade a pontuação que eu tenho que fazer nos dois anos que é o tempo que eu tenho que progredir ela permanece a mesma e assim não é só você ser mãe depois que o menino nasceu a gravidez é um processo muito complexo corporal psicológico o puerpério é muito complexo até dois anos eu não sei que eu acho que até os quatro na verdade é muito complexo depois é a alfabetização então assim ser mãe é sui gêneris eu acho que só quem cuida é que quem cuida como mãe é que tem noção disso e aí quando você menciona a coisa né do prazer e da sexualidade o nosso prazer e a nossa sexualidade aí tem o Instagram é uma terra né um planeta de coisas mas tem um site chamado Prazerela um site não um perfil de Instagram chamado Prazerela tudo junto e bom eu sou né minha abordagem é psicanalítica então quando eu estudo o trabalho é psicodinâmica do trabalho que tem viés psicanalítico e nós sabemos que a energia direcionada para a sexualidade para o trabalho é toda uma só é tudo pulsão né quando a gente consome tudo isso tentando sobreviver no trabalho como que vai sobrar energia pro exercício da sexualidade e eu não tô falando de sexualidade com um parceiro só não tô falando do exercício da sexualidade consigo mesma há pouco tempo a gente tem coragem de falar em público a palavra masturbação para mulheres né então outro dia uma 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 pessoa que trabalha comigo falou assim eu não tenho vontade de transar com meu marido eu sim mas como é que a sua vivência individual da sexualidade isso não é dito para as meninas não é dito para as meninas enquanto os homens os meninos desde muito cedo fazem campeonato de ejaculação à distância que é outro problema né mas é uma uma naturalidade uma naturalidade com a sexualidade então assim as lutas que a gente tem que perpetrar para conseguir o nosso espaço elas roubam o tempo da sexualidade e eu falo da sexualidade de uma maneira maior né de uma relação de prazer que foi essa primeira palavra que você usou inclusive né de uma relação de prazer de viver de poder fazer outras coisas e isso envolve o descansar a gente não a gente não vai conseguir viver isso exausta a não ser que seja a base de uma série de drogas ou muito álcool que é o que tenho visto que acontece né já escutei de amigas mais de uma vez assim olha eu tenho que me alcoolizar para conseguir porque senão o casamento vai acabar porque ela está numa carreira de ponta exausta sempre exausta não conta com a colaboração do parceiro a maior parte das vezes ele compete com ela então ela está lá fazendo os feitos dela ainda tem isso né ainda tem a competição dentro do casamento que é uma coisa bem clássica bem clássica então só que eu penso muito assim as coisas elas elas são sistêmicas né elas vão e vêm talvez se a gente começasse obrigatoriamente abrir mais espaço para o nosso prazer não só sexual porque tudo é a mesma coisa esses tempos para a gente aí não sei tempo para ir para um spa tempo para andar sozinha de carro tempo para pegar o carro e sozinha ali no outlet ou ir com as amigas aqui em Brasília a gente tem esses micro espaços tempo para si próprio né talvez a gente conseguisse começar a encontrar outras dimensões onde cabe o prazer também e talvez a gente começasse a colocar o trabalho no lugar do trabalho faço o que eu faço com todo o amor mas continuo não achando normal uma outra coisa que eu faço que as vezes é trabalhar 18 horas por dia isso não é normal né faço pela causa faço com amor mas essa pulsão essa energia que me move para isso ela tem que sair de algum lugar né e obviamente ela vai sair das outras esferas que são o tempo para mim e por fim para falar da aposentadoria eu penso assim os homens não estão preparados para aposentadoria porque eles investem tudo no trabalho mas eu tenho visto as mulheres entrarem em lugares muito parecidos porque aí vai a história de como ela se subjetivou ah o que eu escuto de mulheres mais em contexto clínico lá o que eu escuto de mulheres que estão perto de se aposentar o que adiantou que estão em altos cargos né o que adiantou abrir mão de ver os meus filhos crescerem o que adiantou abrir mão dos meus casamentos o que adiantou se agora a instituição me descarta então assim veja a instituição vai te descartar isso é o sistema capitalista é isso você se aposentou é o que vai acontecer você é uma força de trabalho é importante ter consciência disso para poder equilibrar as coisas você não vai provavelmente não vai ter uma estátua para cada uma de nós na frente dos nossos órgãos né a gente não vai claro que a gente quer personalizar o trabalho todo mundo quer deixar sua marca pessoal por isso eu escrevo livros formo alunos e alunas por isso mas o caso é o seguinte quando você se aposentou um outro time vai assumir esse lugar e o palco não vai mais ser seu então assim tem muito a ver com o exercício do prazer e da sexualidade precisa encontrar prazer em outros lugares né e eu nem sei qual que é mas tem que procurar viver eu gosto de cozinhar eu não sou uma mãe que brinca mas eu gosto muito de cozinhar né isso é a minha minha meditação dá muito sentido pra mim e eu penso em cozinhar em vários contextos assim mas não é todo mundo que tem né não é todo mundo que acha não é toda mulher todo mundo não não é toda mulher que acha tempo pra si e aí se você não tem tempo pra si certamente você também não vai ter tempo pra ter uma vivência sexual sozinha consigo mesma né ou com o parceiro ou com a parceira você não vai ter tempo pra ter essa vivência não vai ter tempo psíquico né pra poder fazer isso mas enfim estou à disposição convidem-me vamos fazer coisas juntas vai ser muito feliz e eu vou fazer com muito amor podem ter certeza eu preciso pedir desculpa pra vocês mas já estão me chamando aqui pra outra pra outra participação que eu vou fazer e eu quero agradecer imensamente essa oportunidade hoje é um dia muito feliz pra mim tenho certeza obrigada doutora um abraço obrigada gente até a próxima estão perguntando aqui se as falas ficarão disponíveis e sim as falas ficarão no youtube do conselho nacional do ministério público doutora Ana Lara tá avisando aqui eu agradeço viu doutora pela exposição fica à vontade obrigada tchau doutora Carla muito obrigada bom trabalho pra vocês obrigado obrigado doutora 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 Ana Lara pediu desculpa que precisou sair porque o horário se estendeu um pouco passa agora a palavra a membro auxiliar da presidência doutora Fernanda Balbinotti muito obrigada Fabiana já entro pro encerramento é isso? pode falar acho que a doutora tinha trazido uns dados né? isso pode e aí depois já pode encerrar em seguida ou abrir se alguém tiver alguma pergunta aqui eu também vou falar tá bom? antes da doutora fazer o encerramento então eu só queria fazer uma colocação dentre as iniciativas todas que eu elenquei aqui eu gostaria também de mencionar a importância da criação do canal da ouvidoria das mulheres no conselho nacional do ministério público na ouvidoria nacional do ministério público o canal da ouvidoria das mulheres tem recebido muitas denúncias de lesão a direitos humanos das mulheres e agora também está aberta esse canal está aberto para o recebimento do assédio sexual e do assédio moral no trabalho contra as mulheres a campanha lançada ontem também colocou o canal ouvidoria das mulheres à disposição de todas as membras do ministério público brasileiro de todas as servidoras do ministério público brasileiro e também da sociedade nós temos recebido vários casos de assédio sexual no trabalho vários casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico vários casos de violência política estamos à disposição da sociedade brasileira toda a equipe da ouvidoria nacional do ministério público e também no canal ouvidoria das mulheres para o recebimento e encaminhamento dessas demandas é mais uma conquista para as mulheres brasileiras o estabelecimento a instalação de um canal especializado para receber essas demandas no âmbito do ministério público brasileiro era essa colocação que eu queria fazer desculpa querida amiga Fernanda por ter pedido a palavra mas eu não poderia encerrar esse debate essa fala sem trazer também a brilhante iniciativa do conselho nacional do ministério público do doutor Aras e também do doutor Oswaldo da Buquerque muito obrigada e outra só mais uma coisa nós temos também que lembrar que pela primeira vez nós temos duas conselheiras mulheres do ministério público brasileiro aqui no conselho nacional do ministério público doutora Sandra e doutora Fernanda e pelo que eu tenho visto desde que eu estou atuando no conselho nacional do ministério público desde maio de 2020 eu tenho visto um excelente trabalho desenvolvido pelas queridas conselheiras eu tenho visto várias iniciativas também na defesa dos direitos das mulheres e na defesa da equidade de gênero então queria parabenizar as excelentíssimas conselheiras pelo trabalho pela oportunidade que elas estão dando abrindo portas para as mulheres brasileiras gostaria de ver também uma mulher promotora ou procuradora de justiça na cadeira do conselho nacional do ministério público espero que esse dia chegue e que nós possamos comemorar muito muito obrigada obrigada Gabriela doutora Gabriela doutora Fabíola a senhora gostaria de fazer alguma observação final antes de eu fazer o encerramento gostaria só de agradecer o horário já está bem adiantado cumprimentar mais uma vez a Gabriela que tem feito um trabalho incrível na ouvidoria dizer também que é uma grande satisfação ter a doutora Fernanda como uma líder dentro da presidência e eu acho que esse evento tanto que nós tivemos na segunda quanto hoje fica aqui a proposta de nós pensarmos juntas em outras ações iniciativas que foquem nos dois nas duas palestras tanto a questão da tributação quanto hoje a questão da qualidade no trabalho para as mulheres perfeito doutora Fabíola muito muito obrigada eu queria fazer um arremate da ideia geral muito rapidamente em relação a alguns dados estatísticos só para deixar isso posto aqui nesse nosso material que depois vai ser disponibilizado no YouTube do CNMP então eu queria em relação a fala da doutora Carla eu tinha feito justamente anotações em relação aos dados de identidade do dispositivo amoroso materno e versus o da eficácia no âmbito masculino e também queria falar um pouquinho sobre a síndrome da impostora fazendo uma correlação com os dados que nós temos de estatísticos em relação a participação da mulher no mercado de trabalho nesse aspecto eu queria falar que a construção desses arquétipos femininos femininos e masculinos na nossa sociedade eles não são só eles além de serem construções psicológicas muito complexas eles se refletem em números essa questão do feminino a mulher ser este ser que é criado para o ambiente interno para portas adentro da residência nesses papéis de cuidado e de afazeres domésticos ele é refletido nas estatísticas recentemente levantadas pelo IBGE no estudo chamado estatísticas de gênero indicadores sociais das mulheres no Brasil nesse sentido a gente verifica que justamente no exercício desses dispositivos desses dados de identidade do dispositivo amoroso materno os lares que tem crianças menores de 3 anos de idade a taxa de ocupação das mulheres entre 25 e 49 anos é de 54,6% isso no ano de 2019 os lares sem crianças por sua vez a taxa de ocupação das mulheres é de 67,4% o que mostra diretamente o impacto do cuidado feminino do cuidado das crianças feminino na inserção dessas mulheres e na ocupação dessas mulheres pelo mercado de trabalho já os homens por sua vez eles nos lares com filhos pequenos a lógica é inversa os homens quando tem filhos pequenos a taxa de ocupação deles é de 89,2% dados de 2009 e nos lares sem crianças nos demais lares com crianças maiores ou sem crianças é de 83,4% o que revela portanto que a ocupação feminina baixa a taxa de ocupação feminina diminui em relação quando a mulher é mãe de crianças pequenas o que reflete aí portanto todos esses dados de construção de arquétipos femininos e de dados de identidade como por exemplo o dispositivo amoroso e o dispositivo materno isso tudo nós temos que fazer o contraponto no sentido de que não só as mulheres essas mulheres que estão em casa cuidando das crianças elas são mais elas em termos de nível superior elas têm taxas de nível superior maior que os homens porque segundo o mesmo estudo dados do IBGE as mulheres com 25 anos ou mais a taxa de mulheres que têm nível superior é de 19,4% contra 15,1% dos homens o que indica que as mulheres apesar de mais qualificadas apesar de frequentarem cursos superiores elas continuam exercendo esse papel socialmente atribuído de cuidado e acabam embora mais qualificadas acabam fora do mercado de trabalho prestando esse cuidado aí como a doutora bem colocou que não é remunerado e muitas vezes nem mesmo valorizado portas adentro das suas residências então isso confirma aí estatisticamente as palavras da doutora Carla no mais eu queria falar sobre uma síndrome que eu achei muito interessante a doutora Virginia Suassuna ela é uma gestalt-terapeuta e ela esteve conosco num encontro que nós tivemos de mulheres na Associação Goiana do Ministério Público e ela falou conosco sobre a síndrome de impostora que é essa educação que a sociedade tem que cria uma ideia de que as mulheres possuem valores e funções diferentes em que as habilidades femininas não tem tanta importância e relevância quanto as masculinas é aquela coisa de as mulheres acreditarem que os seus papéis e via de consequência o seu trabalho é menos valorizado ainda que seja esse trabalho doméstico que é imprescindível para o funcionamento e para a manutenção de qualquer pessoa de qualquer família de qualquer casa de qualquer unidade familiar e doméstica então essa seria a síndrome da impostora a mulher apesar de ter todos esses talentos ela ainda assim se sente menos qualificada menos possibilitada de ocupar esses espaços o que também é refletido nas estatísticas porque ainda segundo os estudos do IBGE em 2019 62,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por homens ou seja bem mais da metade enquanto dos cargos gerenciais apenas 37,4% eram ocupados ocupados por mulheres no mais disso as mulheres quando a gente faz um recorte para os cargos com maior remuneração o top 20% de remuneração a gente vê que os cargos ocupados os cargos de liderança dessa faixa dos que mais com maior renda 77,7% são ocupados por homens contra 22,3% de mulheres ou seja quando a remuneração é maior a taxa de ocupação feminina desses cargos de liderança ela ainda diminui o que também reforça que as mulheres têm ainda introspectada essa questão da síndrome da impostora ou que isso tem um reflexo que extrapola muitas vezes aquilo que nós conseguimos observar no mais disso em relação aos cuidados com a casa os dados do IBGE indicam que as mulheres dedicam em média 11 horas a mais do que os homens semanalmente para cuidar de casa e para cuidados e a fazeres domésticos cuidados de crianças idosos esse papel cuidador da mulher e por sua vez e o que é interessante que as mulheres com maior renda aquelas mulheres que estão lá no topo 20% no top 20% elas dedicam menos tempo aos afazeres domésticos ela enquanto aquelas que estão na base da pirâmide da distribuição de renda elas gastam 24,1 uma hora por semana horas por semana com afazeres domésticos e cuidados enquanto as mulheres que estão no topo 20% com maiores rendimentos dedicam 18,2 horas o que mostra que entre as próprias mulheres há uma diferença de 6 horas entre as estratificações da pirâmide de rendimentos então isso também indica as questões relativas as definições aos arquétipos feminino e masculino na sociedade e falando de Ministério Público trazendo a questão para as estatísticas interna córpores embora o levantamento do CNMP da Corrigidoria Nacional do Ministério Público feito em 2020 tenha indicado que nossa instituição é composta em termos de membros de 60% de homens e 40% de mulheres o que indica até uma certa um certo equilíbrio a gente tem nos cenários de gênero realizados realizados também aqui no CNMP indicam que não obstante essa quase esse índice quase muito próximo 60 a 40 de homens e mulheres na instituição desde a constituição de 88 apenas 52 mulheres foram procuradoras gerais no Ministério Público no Ministério Público brasileiro contra 240 homens o que indica que apenas 18% das procuradoras gerais dos procuradores gerais foram mulheres contra 82% de homens e também os dados se refletem também nos cargos de corredoras gerais que desde a constituição também tivemos 105 corredoras versus 363 homens o que dá uma proporção de 22% de mulheres e 78% de homens indicando portanto que nós temos sim um desequilíbrio de ocupação de cargos de liderança por mulheres ainda é uma realidade na nossa instituição segundo os dados levantados aí pelo cenário de gênero fazendo toda essa análise estatística e casando com a fala da nossa especial especialíssima palestrante de hoje eu gostaria de encerrar dizendo que a superação dessas diferenças ela é multissetorial ela é multifatorial nós temos que são diversos aspectos que devemos trabalhar e na linha do que nós conversamos hoje psicologicamente em termos de autoestima em termos de construção de identidade eu acredito que nós precisamos ainda muito trabalhar com as mulheres pelas mulheres para que nós consigamos superar aí essas esses estereótipos esses arquétipos femininos e masculinos para que possamos desempenhar papéis mais igualitários na nossa sociedade tanto no mercado de trabalho quanto portas adentro das nossas residências com a divisão igualitária de tarefas de afazeres e de cuidados então eu gostaria de terminar com essa reflexão agradecer novamente a toda a equipe do CNMP que proporcionou esse evento agradecer as minhas queridas colegas Fabíola Sucadas Gabriela Mansura Ana Lara que tiveram aqui conosco agradecer embora a doutora Carla tenha tido que sair a excelente explanação dela nos colocar sempre à disposição para o diálogo para as construções necessárias e agradecer também ao nosso secretário-geral pela oportunidade na realização desse evento pela organização desse evento para nós para as nossas mulheres para nós todos aqui do CNMP e agradecer o espaço e a oportunidade de conversar com todos e sobretudo aprender tanto nessas duas rodas de debate que eu tive a oportunidade de participar com temas incríveis palestrantes incríveis super qualificados e que tiveram muito a somar então agradeço a todos Fabiana obrigada por tudo por todo o auxílio toda a organização e fica aqui o meu agradecimento a todos agradecemos então a presença de todos e informo que o vídeo estará disponibilizado no YouTube não vai não tá bloqueado eu queria tá bom queria agradecer também todas vocês dizer que foi uma gratidão participar e toda a equipe da diretoria geral que proporcionou esse evento que organizou que pensou com carinho cada fala cada convidada então recebam meus cumprimentos também contem comigo acredito que também com a Fabíola com a Fernanda com a doutora Ana Lara para o que for necessário muito obrigada eu acredito que é importante também que nós façamos uma vez por mês não só no Dia Internacional da Mulher uma vez por mês essas reuniões entre nós para que nós possamos de fato atuar e conversar e debater e nos encontrar isso é importantíssimo também muito obrigada e fiquem com Deus obrigada obrigado Obrigada.